A semana começa com mais um protesto de usuário do transporte coletivo. Os manifestantes furaram pneus dos veículos, quebraram vidros e também impediram as viagens, sabe onde? No Residencial Buena Vista, aqui em Goiânia. Mariana Martins traz os detalhes. Nós chamamos o Jornal do Meio Dia para mostrar a nossa manifestação por mais ônibus aqui. Os moradores do Residencial Buena Vista, em Goiânia, perderam a paciência. E com razão, a população chega a esperar mais de uma hora pelo ônibus da linha 341. Hoje, depois de enfrentar tumulto e atraso, eles decidiram chamar a atenção da CMTC. Esvaziaram os pneus dos ônibus para impedir que a viagem continuasse. Durante o protesto, o vidro da porta de um dos ônibus foi quebrado. Os moradores usaram bicicletas para fechar a rua. Cartazes espalhados registraram a insatisfação do povo com o transporte coletivo. A polícia militar precisou ser acionada para garantir a segurança no local. O coordenador de operação da RMTC esteve no setor e ouviu a reclamação dos usuários. Ele não quis gravar entrevista. Os vizinhos reivindicam mais ônibus da linha terminal Parque Oeste-Buena Vista para atender as famílias que vivem no bairro. Nós estamos pedindo 704 para cá porque nós vamos fazer o outro terminal do Goiânia Viva, porque aí nós vamos ficar mais perto do nosso acesso. Os trabalhadores precisam madrugar para cumprir o horário de chegada no serviço. E mesmo com horas de antecedência, é difícil bater o ponto na hora certa. Quando o ônibus aparece, para fora da plataforma, entra outras pessoas diferentes. Os finais de semana não são diferentes. Com menos ônibus circulando, a espera é ainda maior. Eu trabalho domingo, chega de domingo feriado que eu vou estar escalada para trabalhar nesses dias. Eu quero saber se vai ter ônibus. Eu tenho que ficar duas horas no ponto de ônibus esperando. É um absurdo, eles não têm consideração. E eu queria também reivindicar que eles colocassem fiscalização dentro do terminal Parque Oeste. Chega a hora de pegar esse ônibus 341, quase sai morte lá. A população local já se cansou de esperar e promete fazer outros protestos caso o problema não seja resolvido rápido. O Parque Oeste é um terminal organizado, bem organizado. Parabéns para ele pela organização, mas não tem ônibus. Não tem ônibus no setor, falta ônibus. A organização não tem lá. Nós somos educados. Mas muitas das vezes a nossa educação, ela foge do limite porque não tem ônibus para atender as pessoas. E como é que nós vamos andar? Não tem ônibus?